E aí pessoal aqui quem fala é Kevin do canal KWT Games e hoje eu vou trazer mais um vídeo sobre a placa Intel HD Graphics 2000 O jogo que eu trouxe aqui hoje para vocês é Call of Duty Modern Warfare 3 Vamos a uma missão O jogo roda perfeitamente Vou botar no Recruta porque não é para jogar, é somente para mostrar o desempenho Na placa Intel HD Graphics Carregou super rápido Vamos para o jogo Na minha opinião se você conseguir rodar o Call of Duty MW3 Provavelmente você irá rodar todos os outros jogos anteriores a esse da série Como eu consegui rodar todos Menos o Call of Duty 4 que ele de vez em quando dá umas travadas muito fortes mas Na maioria da parte dá para jogar Não sei porque deve ser porque O jogo dela está com problema de instalação ou alguma coisa assim Mas é isso agora vamos ao jogo Jogabilidade está perfeita Vou mostrar aqui as configurações Ele está no mínimo Não sei porque Não está no mínimo Ele está em 600 Mas aí está tudo Imagem está low Textura eu deixei no automático Que eu acho mais recomendado Já que você não sabe se seu PC vai rodar Ele configura automaticamente para você A banheirinha aqui está no Está ativado E é isso Curtam um pouco aí da gameplay Daqui a pouco eu volto Eer a sombra . . . . . . . . . Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! 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 Tchau!